Minha cabeça tá doendo muito Minha cabeça tá doendo muito Não acredito Não acredito que a minha mãe teve que aparecer na hora Olha só o que aconteceu Eu apanhei muito da minha mãe E olha pro meu estado Calma amiga Calma aí Eu vou fazer o que eu acho em você, tá bom Calma aí Deixa eu pegar o band-aid O meu band-aid é esse aqui Esse aqui que é o band-aid Obrigada amiga De nada Deixa eu colocar ele aqui em você Deixa eu colocar esse aqui em você Deixa eu colocar esse outro aqui também Mais um desses Colocar mais Porque você tá toda machucada Vou colocar aqui na tua pata Muito obrigada amiga Pelo band-aid Amiga De nada amiga Ainda bem que eu trouxe minha caixa de band-aid Entendeu? Pra quando alguém se machucar Entendeu? Gente vai arrumar seu quarto Vai dobrar suas roupas Vai antes que eu te bata Vai Antes que eu te bata O que que você tá falando aí? Não é nada Não é nada Tá bom Netinho Eu vou ajudar você A dobrar as roupas Não mãe Não precisa ajudar ele não Eu vou sim E fica quieta Tá bom Mãe Deixa eu só colocar aqui Suas roupas Você arruma a sua cama Henk Enquanto eu arrumo o seu guarda-roupa Tá bom? Tá Agora eu vou colocar as roupas do Henk Aqui as roupas do Henk Tudo aqui Pronto Já arrumei as roupas do meu netinho Netinho Você já arrumou a sua cama? Pronto Sim Eu já arrumei Peraí Mas meu netinho Cadê o cobertor? Ih Tá bom Você não dobrou ele Não guarda a roupa? Eu dobrei Agora Ele tá na parte de baixo Agora se eu puxar Vai cair tudo Vou ter que dobrar tudo de novo Calma netinho Vou comprar um cobertor pra você Vou ir Lá na feira Tá? Tchau Tchau Cinco minutos Depois Pronto netinho Já cheguei E aqui Eu trouxe aqui O seu cobertor novinho Para a sua cama Nossa É azul escuro Minha cor favorita Quer dizer Minha cor favorita Vai ficar perfeito Vai ficar perfeito na minha cama Deixa eu colocar aqui Tá perfeito Obrigado vovô Sim Tia Chia não Pra que tu tá ajudando ele? Ué Porque ele é meu neto né Acho que eu iria deixar ele na mão Da Ângela Enquanto eu vou aqui limpando Tá? Netinho Netinho A vovó vai limpar aqui A vovó vai limpar o chão Pronto Já limpei o chão Já limpei o chão Da sua casa Pronto netinho Eu já Ainda bem que já arrumou a cama Já tá de noite Arrumei seus brinquedos também Também o teu armário Meu netinho Muito obrigado vovó De nada netinho Ah mãe Pra que teve que ajudar ele? Não importa o que Deixar meu netinho na mão Tem que ajudar Amiga É melhor tu parar né Que ela tá ficando correndo Tá bom É tipo assim né amiga É porque É porque Agora minha mãe tá contra mim Só por causa que eu bato No reiki O gente é o filho mais velho Ele tem que aprender Não tem que aprender nada não Mãe Você tá atrapalhando A minha conversa com a minha amiga É claro pra você É claro pra nunca mais aprender a bater Os netinhos dos netinhos dos netinhos dos outros A Rose é a mais nova Eu não bato nela Entendeu? Já o Jinji eu não bato nele Eu só boto ele de castigo Já o Hank Já o Hank Ele apanha Entendeu? Eu tô cansada de Eu tô cansada De ficar apanhando da minha mãe Todos os dias Mas por causa do Hank Entendeu? É amiga É amiga É amiga Por causa é assim Né amiga Por causa Sempre tá apanhando da tua mãe Só por causa de bater no Hank É claro que sim Ela tá defendendo o Hank Tá defendendo ele Entendeu? Assim tá defendendo o Hank De mim Talvez é isso Oi mamãe Por que você tá toda enfaixada? Oi mamãe Por que você tá toda enfaixada desse jeito? Ah Rose De novo a tua avó me batendo Por que ela te bateu? É porque o Hank não arrumou o quarto dele Depois eu bati nele E agora A minha mãe ela me bateu Ah tá bom Por que a mamãe tá enfaixada desse jeito? É porque o Hank não arrumou o quarto dele E depois eu e a sua mãe Tivemos que bater nela Nele entendeu? E depois a minha amiga acabou apanhando dela Da minha tia Ahn Então por isso que ela tá toda enfaixada? É Claro que sim Tá bom Olha só Hank Me desculpa eu vou ter te batido Mas Eu vou colocar isso aqui em você O que é isso? Um band-aid Vou colocar aqui no teu nariz Colocar um aqui Agora outro aqui Pronto Hank Tá curado De nada Muito bom Porque eu não quero ver ninguém batendo no meu netinho Tá? Se bater ele leva pior Tá mãe Nós já ouvimos Então gostaram? Tchau Tchau Tchau